Gente, após a nossa denúncia ontem de buracos terríveis na BR-101, o que é aquilo ali, hein, gente? Próximo ao povoado, na BR-101, ficaria no povoado Mussuca. Tivemos a informação que o DENIT ontem mesmo, ó, beleza, beleza, está fazendo o trabalho. Realizou a obra, tapou os buracos da rodovia que causou transtornos aos motoristas. É isso que a gente fala, é essa interconexão. A gente faz essa articulação de comunicação para que o pessoal realmente resolva a parada, certo?